MSU é uma loja bárbara, as melhores grifes europeias você vai encontrar aqui. Gente, o que tem de peça bonita? A gente separou algumas coisas, tá? Mas eu já aviso. Você que tá procurando um bom blazer, uma boa calça, um conjunto bonito de saia, vem pra cá. Se você quer um terno legal, se você gosta de andar bem alinhado com os italianos, que são considerados os mais elegantes do mundo, vem pra cá também. E principalmente porque eles estão fazendo uma boa promoção, quer ver? Bermuda. Essa bermuda aqui é uma bermuda bárbara. Isso aqui é um 100% algodão delicioso, super macia, um corte legal. Olha só que bárbaro, viu? É uma peça italiana. Você vai pagar 20 reais, é isso mesmo? 20? 10? 10 reais? Não dá pra acreditar. 10 reais uma bermuda como essa leva de monte. Tem várias cores pra você escolher. O bode, que é uma peça assim, bárbara, vai se usar muito esse daqui, inclusive pra você sair à noite. Olha, pode jogar esse preto aqui com uma peça mais discreta embaixo, uma saia. Enfim, é uma peça linda. Você vai pagar 20 reais também importada. Olha esse outro modelo aqui, que bárbaro. 20 reais também. Qualquer um, tá, gente? Tem bastante opção, bastante variedade. Trabalha com as melhores grifes, como você pode notar. Tem algumas peças mais quentinhas. Calça de veludo aqui, você vai pagar 15 reais. Uma calça de veludo com preguinha, um corte legal, um caimento 100% e um tecido de baita qualidade, né? E essa parca aqui é unissex. Serve tanto pras mulheres quanto pros homens. É claro que você, que é um homem, não vai andar amarradinho, mas pode andar com ela aberta e ficar muito charmosa. Uma parca como essa, toda em matelassé com capuz, 35 reais. Gente, não existe preço igual. E esse vestido aqui, que pode ser usado também como uma saia, com essa renda por cima, você vai pagar 40 reais. Aproveita, viu? Eles vão ficar com essa promoção até sexta-feira. Eles funcionam de segunda a sexta, de nove até às sete. De um sábado, de nove até às duas. E no domingo, de nove até às cinco, na rua Scar Freire, 2205, próximo a Cardeal. E o telefone é 881-9509. Essa loja, você vai amar. MSU.